Muito obrigado pelo convite, Annelick. É um prazer enorme poder estar aqui novamente no Verbier Art Summit 2021, obviamente em condições totalmente diferentes do que a gente queria, do que a gente esperava. Eu, pelo menos em 2019, quando nós discutimos o tópico Não Somos Muitos, Arte, a Política e as Múltiplas Verdades. Bom dia, Jamila, bom dia, Naime. Vocês não têm ideia como é um prazer, uma honra conversar com vocês, ver vocês duas juntas numa conversa, que eu acho que é urgente que ela acontece. Então, estou muito feliz que isso pode acontecer via a Verbier Art Summit, neste momento. Já de longa data, ambos de vocês são interlocutoras extremamente importantes para mim, pessoalmente, profissionalmente e em relação ao trabalho nosso atualmente no museu, na Pinacoteca de São Paulo. O objetivo dos debates do Verbier Art Summit 2021 é explorar a melhor forma de usar a arte, a cultura, eu diria, e as interrogações artísticas para inspirar e implementar soluções para as urgências ambientais atuais. Esta edição é, de certa forma, o destobramento da temática do Verbier Art Summit 2020, em qual Jamila participou. O tema do ano passado era Conforme por Recursos, Nossa Paisagem Cultivada e Seu Impacto Ecológico. Uma edição do Verbier Art Summit se alimenta das reflexões do anterior. E, ao final dos debates de 2019, que eu tive o privilégio de organizar e que contava com a participação da Naime, o olhar para questões ambientais já estava no ar. Como tudo que nós vivemos durante o ano de 2020, ficou urgente voltar para a questão da ecologia. E, melhor, o melhor das ecologias. Agora, obviamente, a partir de uma experiência coletiva, de pandemia, que claramente nos fez entender que nossa forma consumista de vida e organização capitalista da nossa sociedade está totalmente fora de equilíbrio. Gostaria de lembrar aqui as suas respectivas falas em Verbier. Independente uma da outra, em dois anos diferentes falaram de lutas, resistência e existência. Em 2019, Naime ampliou nosso conhecimento da arte ao demonstrar como a principal forma de arte dos povos indígenas nos últimos 500 anos tem sido sua resistência e como sua estratégia principal, mais eficaz, tem se mantido viva. E Jamila, por sua vez, fechou em 2020 com a frase num país com tanta inequalidade e com tanto conhecimento, cultura e vida sendo atacado, nossas vozes são moínas. Deixe-nos construir moínas e empurrar em frente. Antes de convidar a Jamila para fazer seu primeiro depoimento, deixe-me fazer uma breve apresentação. Jamila Ribeiro é filósofa e escritora, uma das vozes mais atuantes no movimento feminista no Brasil e no debate contemporâneo sobre etnicidade e gênero em todo o mundo. Por favor, vou passar a palavra para você, Jamila, para começar nesse primeiro momento. Bom dia a todos e a todas aqui do Fundo Brasil. É um prazer participar mais uma vez do Verbier Art Summit, que eu tive a oportunidade de estar presente no ano passado, presencialmente. agradeço ao Johan pelo convite, agradeço à Naine pela oportunidade de poder dialogar. Já conheço o trabalho de Naine e é bom mesmo que remotamente ter oportunidade de trocar com ela e falar desses temas que são tão importantes aqui no Brasil. quando a gente pensa a luta antirracista, sem dúvida nenhuma, não é só a questão dos povos negros, mas a questão dos povos indígenas no Brasil. Então, é uma alegria muito grande poder conversar e ter essa oportunidade de diálogo. O Johan fez uma introdução bem interessante, porque, de fato, como feminista negra, o que nós pensamos é a partir de uma perspectiva interseccional. Quando a gente está falando de interseccionalidade, a gente está falando de opressões estruturais que se entrecruzam, não tem como não falar da questão ambiental, como no ano passado eu trouxe na minha apresentação, na minha fala, sobretudo a partir da fala dos povos quilombolas, que também são povos, historicamente, no Brasil, que descendem dos povos que construíram os quilombos, que foram o nosso povo, na verdade, que se recusou à escravidão, que refutou e que enfrentou a escravidão no Brasil, e o quanto que essa história também dos povos quilombolas, dos próprios quilombos, é uma história invisibilizada no nosso país. Vou convidar a Naime também a fazer um depoimento de abertura e que a gente lance nosso debate. Naime é natural de Puiabá, Mato Grosso, indígena da etnia terrena e ativista, formada em comunicação social pela Universidade Federal do Mato Grosso, docente da União das Faculdades Católicas de Mato Grosso, mestre em artes pela UNB, doutora de educação da PUC em São Paulo. Naime, também fazer a sua fala de abertura, por favor. Bom dia, Johan, Jamila, Nelique e o outro colega que está aqui conversando com a gente. É um prazer retomar. Eu acho que depois de dois anos da minha participação na edição de 2019, de lá para cá, muitas coisas para se problematizar. Enquanto coletivo, nós temos pensado bastante nesse retorno ou nessa necessidade de rever as posturas, principalmente as nossas. Quem somos nós, povos indígenas, nesse mundo? As nossas contribuições, nós temos certeza, são fundamentais para a melhoria da nossa vida como um todo, da nossa vida em sociedade e, principalmente, para a gente pensar o que é o planeta, o meio ambiente e tudo o que está envolvido dentro dele, os nossos processos ecológicos, as nossas vivências, o ser humano, os animais, as florestas estão afetadas. E isso causa um desequilíbrio muito grande, porque nós, seres humanos, estamos, de certa forma, cada vez mais desequilibrados dessa relação ambiental. Acho que a gente pode, talvez, para iniciar um pouco, é explorar uma... Alargar um pouco os conceitos, ou detalhar um pouco. Quando a gente fala de arte, produção artística, a gente fala de meio ambiente, quando a gente fala de resistência, de lutas. Então, eu gostaria de ouvir um pouco vocês, ambos, falar dessa... Talvez, Jamila, você pode um pouco mais desenvolver esse é o argumento, não dá para falar de um equilíbrio ou um desequilíbrio ambiental sem falar sobre desequilíbrios sociais, raciais, de gênero, etc., que precisam ser trabalhados para poder chegar, inclusive, no ambiental. Sim, é uma discussão que a gente tem feito historicamente, quanto ao movimento. é uma questão, por exemplo, dessa discrepância, muitas vezes. As pessoas falam, bom, vocês... A gente tem que usar menos água. Claro, temos que usar menos água. Mas a gente está falando também de populações no Brasil, sobretudo as periféricas, que muitas vezes não têm nem acesso à água. De muitos lugares no Brasil que as pessoas não têm acesso à água potável, por exemplo. E muitas vezes a gente foca numa questão individual e a gente não está focando na questão mesmo das grandes indústrias, desse oligopólio, não está focando realmente no debate do capitalismo, de quem se beneficia, dos donos dos meios de produção e como historicamente essas produções que não pensam por uma perspectiva sustentável, já é predatória historicamente. A gente está falando de povos, dos povos negros no Brasil, que durante quase quatro séculos foi mercadoria. Era tratada como mercadoria, era a base da economia no Brasil durante quase quatro séculos, foi a escravidão, foi a exploração econômica do racismo. A exploração econômica, as pessoas que tinham que trabalhar forçadamente, uma vez que também não tinham direito a receber pelo seu dinheiro, mas também elas eram vendidas. A pessoa negra era uma mercadoria. Então, tem uma série de questões no Brasil que apartaram as populações negras de ter acesso à moradia digna, de ter acesso a terras, e que aí forçou todo um processo de favelização, essas pessoas a construírem casas irregulares, muitas vezes em lugares que não é o correto, porque são áreas muitas vezes protegidas ambientalmente. E é o que se faz? Pune-se, essas pessoas tiram essas pessoas de lá, muitas vezes, forçadamente, mas não se pensam num plano de habitação de fato para que essas pessoas sejam incluídas. Então, sempre se penaliza, muitas vezes, essa população, em vez de entender qual é a estrutura que faz com que essas pessoas estejam nesses lugares. Lugar que não tem saneamento básico, lugares sem o mínimo da presença ali do Estado enquanto inclusão social. Então, é uma série de questões que muitas vezes acabam não entrando no debate. E, por um outro lado, também tem a própria negação dos saberes desses povos em relação à vida harmoniosa com a natureza. Por outro lado, tem essa questão estrutural das opressões que fazem com que esses grupos fiquem em lugares extremamente vulneráveis e vulnerabilizados e sejam penalizados. Toda vez mais uma ocupação, a justiça determina que se tire aquelas pessoas de lá e não se entende e não se leva em consideração que, historicamente, eles foram apartados desses direitos. E, por outro lado, também não se valoriza se o racismo é estrutural, ele estrutura todas as relações sociais. Também não se valoriza os saberes que esses povos construíram, esses povos desenvolveram, inclusive dos próprios povos quilombolas, a própria vida em comunidade, o próprio conceito do candomblé, por exemplo, de harmonia com a natureza e dessa visão circular e não dessa visão hierárquica, que no candomblé é uma visão de circularidade, de entender as diferenças um do outro, mas de um depender do outro. Então, o xirê, por exemplo, que é a dança dos orixás, que sempre começa com o Exu e termina com o Shalá. Eles são orixás completamente diferentes, mas todos dançam juntos no xirê. E isso também significa, o xirê, que o mais velho, o mais novo, precisa do mais velho precisa aprender os saberes do mais velho, mas o mais novo, mas o mais velho também precisa do mais novo para continuar. Então, é uma visão que não é uma visão vertical, é uma visão do círculo que coloca também as coisas numa outra perspectiva. Então, são muitos saberes que sequer as pessoas, dentro dessa perspectiva eurocêntrica, é ignorado ou tratado como menor, porque, se nós somos discriminados, consequentemente, os nossos saberes também serão e serão colocados dessa maneira hierárquica, ou não considerados saberes, considerado folclore de uma maneira pejorativa. E isso não é levado em consideração na hora de se discutir, por exemplo, meio ambiente, sustentabilidade. Mais uma vez, recorre-se a essa visão eurocêntrica e, muitas vezes, desresponsabilizando também, eu penso, o norte global pelas próprias consequências do colonialismo e do neocolonialismo, da exploração econômica de determinados países, da própria exploração ambiental, que é feita nos países que são explorados, que foram, o Brasil, sendo, que foi uma colônia de exploração e ainda segue sendo, nessa visão neocolonial, também um espaço de exploração por parte das ditas megas potências no mundo. Então, acho que é muito, quando a gente trata dessa questão, a gente está dizendo que é um debate sobretudo estrutural e que racismo estrutura todas as relações sociais é nesse sentido. Então, não tem como a gente não pensar as consequências históricas na vida desses povos, mas também não considerar esses saberes que esses povos trazem e que, enfim, vêm resistindo e tendo uma relação muito diferente com a natureza, que é uma relação intrínseca no próprio Candomblé, quando a gente traz isso, quando a gente fala do mar, então a gente sabe que a gente não pode sujar o mar porque o mar é uma divindade, o mar é um orixá, a gente sabe que não pode poluir a cachoeira porque a gente estaria não respeitando Oxum, que é a divindade da cachoeira, então a gente tem uma relação, um modo de olhar muito diferente e harmônico, de respeito, porque a gente entende que depende da natureza para sobreviver e não é uma relação de explorar, mas sim de viver harmonicamente e que isso nos falta nas nossas faculdades, nas nossas escolas e o quanto que é importante a gente valorizar esses saberes, o próprio lugar da mulher também dentro das religiões de matriz africana em que as mulheres elas são sacerdotes também, inclusive o Candomblé é uma religião de matripotência, de matrigestão, de mulheres que tem um lugar de destaque, tem alguns terreiros, por exemplo, em Salvador que só mulheres podem ser alorixás, homens nem fazem parte da sucessão e que essas mulheres foram as responsáveis pela manutenção, por serem guardiãs de saberes ancestrais. Então, acho que essa visão que esses lugares de saber, de epistemologias nos trazem são muito importantes e é justamente por isso que a gente não pode negar essa discussão, senão vai ser uma discussão mais uma vez incompleta, se a gente não traz essa questão da estrutura do racismo como prepoderante para a manutenção dessas desigualdades. Naime, você pode, talvez, a partir dessa fala da Jamila, explorar um pouco também a questão que a gente tem discutido muito, a relação do fazer, artista e do fazer com natureza. Acho que em quase todas as obras, inclusive na exposição, é sempre sobre a relação com a natureza, sendo parte da natureza. Eu fiquei ouvindo e pensando sobre tudo isso e pensando também na nossa live de ontem, o quanto isso tudo é muito forte, muito potente e para a gente não se desprende. a arte não se desprende dos processos que fazem parte da nossa vida. todo esse processo de criação atravessa a vida indígena. A gente não coloca fragmentado ou dentro de uma caixa, como a gente costuma dizer. Ela faz parte de todo um processo e não se desprende. E aí, como não se desgruda? A gente tem todos os conflitos e todos os problemas que são conectados por um pensamento de dominação. Se a gente não entra na casa grande, na sede, como a gente costuma falar, a gente também não entra no museu. E para entrar no museu, o processo que se tem que fazer é o mesmo que a gente faz quando faz a retomada dentro das terras. É quase que forçado. A nossa grande discussão hoje é que isso não vire uma questão do momento ou algo que a gente possa, daqui a um ano ou dois, ver que foi uma moda ou que porque começou em uma instituição a outra fez para não ficar para trás ou para cumprir uma tabela ou cumprir um relacionamento com esses outros. O que a gente pretende, precisa, e a gente tem conversado muito sobre isso, é pensar e agora? O que é daqui para frente? O que amarra essas relações a partir do que já está posto, do que está sendo realizado? Como é que a gente continua ocupando esses espaços e faz com que efetivamente as gestões e as políticas públicas agreguem dentro de sua estrutura os povos indígenas? Esses processos de omissão e de apagamento tanto dos povos indígenas como dos povos negros precisam ser reparados e o campo da arte também precisa fazer isso, porque a gente não quer mais inspirar o artista branco, a gente quer mostrar de onde vem a inspiração, já que ela existe e sobreviveu a todos esses 500 e agora, 521 anos de processos de destruição ou de tentativa de destruição. Hoje cedo, acordei muito cedo, porque eu acordei com uma ideia para escrever um roteiro, que eu estou mexendo com um material muito antigo e liguei a TV e no jornal local falava que da exportação dos produtos agrícolas do Brasil, eu acho que, se não me engano, chegava a 60% são oriundos de Mato Grosso. E o que que se comemora? O tom era de comemoração, obviamente, mas o que nós, população, comemoramos? Se a gente compra um quilo do arroz, um pacote de 5 quilos de arroz aqui, está custando mais de 20 reais. Uma melancia, a gente paga no mínimo 10 reais. A banana chega a 10 reais também. O que eu vou comemorar com essa grande exportação? Uma bandejinha de milho com quatro espigas custa 10, 12 reais. E, assim, eu não consigo ver como a população e a base e a gente que está na periferia vai comemorar essa exportação. Como é que ela afeta a nossa vida? Será que ela afeta positivamente? Será que a gente cada vez mais não está sendo sugado por esse sistema que quer vender essa narrativa de que é legal porque a gente está exportando e esse dinheiro está chegando para quem? Sendo que aqui a gente muito mal está conseguindo comprar os itens básicos. Ao mesmo tempo, eu vi nas redes sociais de um parente que é do povo Tapirapé, aqui de Mato Grosso, eles são chamados de Apiawan por eles mesmos, mas a gente conhece como Tapirapé, em que ele postou uma série de imagens, de vídeo, de foto do clã dele, o clã Araxã, que estava fazendo uma distribuição de melancias da roça comunitária. Eles plantaram essa roça, encheram uma quadra de escola de melancias e chamaram o povo para consumir a sua melancia. Se um povo como esse não tem nada a ensinar para a sociedade, eu não sei quem tem. Naíme, você pode, a partir desse momento linda a imagem, talvez falar um pouco sobre o título que você deu à exposição, que eu acho que vai muito em encontro com a fala também da Jamila, quando ela fala sobre a cultura candomblé, que é Véxua, nós sabemos. Explica isso, por favor, seu raciocínio, eu acho que ele vai muito além da ideia de fazer artístico, ele vai, assim, ele tem uma outra dimensão que eu acho que vai ser interessante nessa nossa discussão. Sim, Véxua é uma palavra interena, né, e tem uma livre de tradução como nós sabemos. Ela tem um princípio na realidade de trazer isso que a gente está falando aqui, né, desses outros conhecimentos que são renegados, desses outros conhecimentos que são abafados, talvez porque eles tenham tanta importância para se constituir uma nova sociedade que ele causa temor nesses outros agentes da sociedade, né, que mantém o poder e que dominam aí, de certa forma, esse sistema de relações de mundo. Então, quando eu pensei em Véxua, nós sabemos, eu pensei que os artistas convidados viriam com todo o conhecimento que eles poderiam agregar a partir das obras que eles trariam para a exposição. E não só de uma forma estética, isso eu tenho repetido bastante, porque a composição estética das obras é um elemento importante, mas o mais importante é o que nós sabemos e o que a gente consegue expressar a partir dessas obras. Tenho dito também que talvez nesse momento a arte seja a ferramenta mais acessível para a população de uma forma geral, porque a gente está num mundo tão permeado de falsas notícias e de falsas narrativas que a formação de pensamento das pessoas quando você vai levar a informação ou a contra-informação, elas já se armam contra você. E a arte tem um outro poder de entrar por um outro viés, para falar tudo o que nós sabemos. E aí, a exposição tem dois pontos muito fortes no meu ponto de vista. um que é esse do ativismo, da militância, de mostrar o quanto a gente tem tentado resistir, tem conseguido resistir a tudo que se já transcorreu no Brasil e, por outro, existe a cura. E essa cura é universal. A gente não pede essa cura somente para os povos indígenas, como a obra do Macu, por exemplo. É uma cura para a humanidade e isso é um processo de solidariedade e é que a gente tanto fala do coletivismo e da solidariedade que os povos indígenas carregam entre si e para todo mundo. Então, ao mesmo tempo que vem trazendo aí, não se esqueçam tudo o que a gente passou e que a gente está passando, mas não se esqueçam também que a gente tem pensamento solidário e que isso faz parte das cosmologias, faz parte da relação com a natureza, faz parte da relação do ser humano para com o ser humano. Então, eu acredito que tem uma questão muito mágica e muito forte dentro desses pensamentos que a gente consegue reunir ali e que todos os artistas indígenas acabam trazendo sempre na composição das suas obras. Ao mesmo tempo que eu quero te dizer nos ajude e vamos mudar a cena, eu estou dizendo que eu tenho ferramentas e que eu posso te ajudar e que eu estou te oferecendo isso, sem te cobrar nada, porque realmente tudo isso é oferecido sempre de uma forma muito boa e aí vem até aquele estereótipo do presente, que se chama solidariedade. Mas, Jamila, você quer continuar a partir desse ponto, talvez, de você? Eu achei muito importante a falar da Nain no sentido de como a arte toca as pessoas, porque além de ter esse lado, claro, do ativismo, mas a arte ela consegue comunicar muitas vezes de forma mais profunda do que a gente às vezes falando ou trazendo pesquisas, enfim, a arte tem esse poder de fato de tocar, de fazer com que as pessoas entendam muitas vezes do que, como ela disse muito bem, a Nain disse muito bem, a gente está num momento muito difícil em que as pessoas se informam muitas vezes de maneira equivocada, também, essas falsas comunicações, essas falsas informações, elas vêm já há muito tempo, desde quando a gente diz o Brasil foi descoberto, já é uma grande fake news, o Brasil foi, os portugueses descobriram o Brasil, a gente vem sendo historicamente informado de uma maneira equivocada e também de uma maneira que só conta a partir de uma perspectiva, e já dizia Benjamin, a história contada pelo ponto de vista dos vencedores, então a gente segue tendo essa historiografia contada por essa perspectiva, então a arte tem esse poder de tocar, de emocionar, de fazer as pessoas compreenderem, às vezes muito mais profundo do que o próprio meu trabalho mesmo, eu sempre digo isso, minhas amigas artistas que trabalham com diversas linguagens de arte, o quanto que eu sempre falo isso para elas, o quanto que às vezes uma peça, uma exposição faz com que as pessoas entendam as coisas e aí depois vá para as pesquisas, muitas vezes, entenda e vá o quanto que tem esse poder, e claro que são coisas que se complementam, eu não estou aqui separando, eu não acredito nessa separação, mas como complemento o quanto que é importante, como a Naene falou muito bem, a gente vai essa retomada mesmo, é uma retomada, não é um momento, é um movimento que começou já há muitos anos, há séculos atrás, e que a gente segue nesse movimento, porque muitas vezes é colocado nesse lugar, como a Naene falou muito bem, de vou fazer porque é moda, eu vou fazer para não parecer racista, mas que na nossa concepção é um movimento, que começa desde os primeiros quilombos que resistiram à escravidão, esse é um movimento, a gente não pode tratar a questão dos povos negros e indígenas, dos povos originários como moda, sendo que a população negra, a maioria da população no Brasil, por que isso seria moda e não parte, um conhecimento, um saberes que são parte dessa sociedade, que elaboram essa sociedade, que são povos que elaboram o mundo e que pensam o mundo. Tratar como moda ainda é essa visão ocidental de que mantém essa hierarquia, que ainda não reconhece esses povos na sua humanidade, que ainda estão colocando como algo menor, como ainda estão querendo manter essa estrutura hierárquica, inclusive de humanidade, são menos humanos do que a gente, então é uma modinha aqui que a gente faz ali, mas que não entendem como fundamental e parte dessa sociedade, então é sempre olhar para essa perspectiva de que é um movimento que não começa hoje, muito pelo contrário, então as pessoas hoje falam, mas hoje estão se falando mais sobre a questão racial. Bom, sempre se falou, a gente teve, o primeiro jornal da imprensa negra é de 1800 e tanto, nos anos 1800, então a gente fala de mídia contra-hegemônica, eu dou aula de jornalismo contra-hegemônica na PUC São Paulo, às vezes os alunos falam, e as alunas, ah, mas hoje em dia que tem mídia contra-hegemônica, e aí em uma das aulas eu mostrei, olha, desde 1800, tem um jornal, o primeiro foi O Homem de Cor, e era um jornal que falava contra a escravidão, depois a gente teve uma série de outros jornais também, durante a escravidão, em pós-abolição, a gente teve a revista Edição em Porto Alegre, o jornal do MNU, uma série de jornais, o Mulherio, que era um jornal feminista também, uma série de mídias contra-hegemônica, então quando as pessoas falam que isso é um momento, eu falo, na verdade, hoje se fala mais, porque a gente conseguiu avançar em alguns aspectos, mas a gente só conseguiu avançar porque lá atrás nossos povos já estavam pavimentando esse caminho, então a gente não pensa nada, como a Anaen falou, fragmentado, e olhar para essa história como história do Brasil é fundamental, como parte da história do Brasil, então só pensa como um momento quem desconhece a história, quem desconhece que é onde há poder à resistência, a resistência sempre existiu, as revoltas negras, as revoltas indígenas, os movimentos, a refutação a esse mundo que não nos vê como humano, então é sempre esse reforço que eu acho que é importante de que é um movimento histórico e que hoje ganha mais força, mais adeptos, e que bom que cada vez mais ganhe força, mas que ainda também tem um longo caminho ainda pela frente, sem dúvida nenhuma. Acho que tem uma questão muito interessante que acho que na fala de ambos de vocês é uma certa, quase uma certa contatuição no próprio conceito da arte, ou pelo menos no conceito ocidental ou europeu da arte, que sempre busca o novo, que é sempre uma ideia da inovação, da novidade, de algo nunca visto, que eu acho que faz um pouco parte da nossa lógica institucional, que a gente quer mostrar algo novo, e isso tem essa tendência e esse perigo que eu acho que ambos vocês falaram agora, que virá uma moda, alguma coisa que não se viu até então, agora se torna visível. Então é interessante, eu acho que pensando um pouco para a pergunta que notei a nossa discussão aqui, se a arte pode ser esse lugar onde se imagina outras formas para um outro futuro, eu acho interessante ouvir vocês falarem um pouco, a Anaíne, explicando esse conceito de nós sabemos, de olhar para sabedorias que na verdade são antigos, que precisam ser praticadas, muito mais do que sempre renovadas. mas eu acho interessante pensar um pouco talvez juntos com vocês essa ideia do novo e da inovação, eu acho que eu sou alguém também que sempre defende a arte, obviamente é o lugar onde a gente consegue pensar o impensável, o não denominável, que a gente não consegue falar, que não tem palavra talvez, que tem possibilidade de experimentar e errar, isso eu acho interessante, então se nós pensarmos entre esses dois pontos da renovação, da inovação, renovação, invenção do novo e da tradição, eu acho que seria interessante ouvir vocês com suas visões, suas experiências falar disso, talvez acorada numa própria, uma cosmologia pessoal de cada um, porque eu acho importante assim, entender qual o caminho a gente consegue imaginar para o futuro. Bom, deixa eu ver se eu consigo alcançar a tua questão. Pois é, a arte como um instrumento para tudo isso, e aí eu vou falar pela experiência que eu tenho vivido nesses últimos tempos como arte educadora. eu entendo que a arte ela entra nesses territórios todos, que é isso que eu venho dizendo há bastante tempo, e faz esse cruzamento de muitos territórios. E o corpo é um território, né? Eu tenho insistido muito em falar sobre evitar o esvaziamento dos nossos corpos, das nossas memórias, das nossas vontades, e quando a gente coloca a arte dentro desse contexto ou em função de explicar essa necessidade de evitar esse esvaziamento dos territórios que são nossos corpos, nossas vidas, nossa comunidade, nossa casa, obviamente eu vou buscar a minha referência indígena e a minha referência negra, porque a minha família paterna tem, né? Uma referência negra muito forte aqui de Cuiabá, para tentar movimentar corpos, porque eu tenho acreditado que os corpos, quando experimentam as nossas experiências ou fazem essas trocas, eles conseguem, então, compreender também e trazer aí todas essas marcas que eles mesmos carregam, mas que de alguma forma se adormecem ou adoecem, né? A gente passa por um adoecimento que, às vezes, nos afasta de quem a gente é. Então, o que eu tenho pensado, tentado experimentar o tempo todo, é isso, são as sensações, são os sentidos, fazer com que os sentidos possam se movimentar, a entender o que eu estou trazendo dentro da minha Constituição, e é uma Constituição muito pesada, então, eu tenho que pensar mesmo em como tudo isso pode ser repassado ou entregue a outras pessoas através da arte, né? e eu acredito que tem tido um pouco de sucesso com isso, porque quando a gente encontra as pessoas nessas muitas atividades que a gente faz, a gente sempre recebe depois um retorno delas, né? E de como elas foram afetadas com elas mesmas, não foi pela gente, às vezes, né? A gente e a arte foram apenas as ferramentas, mas elas se afetaram por elas mesmas e por todas as questões que estão dentro dela, mas que por alguma questão, algum momento ficou adormecido ou que talvez não parecia útil para essa vida que a gente vive atualmente, nesse momento. Eu também penso que a arte tem essa... Ela consegue, né? Eu acho que mobilizar as pessoas de uma forma muito... É muito importante, né? Acho que por isso que é tão importante que a gente tenha cada vez mais artistas falando de vários, de diversos lugares, de diversos... De diferentes perspectivas, porque também é difícil ser artista no Brasil, né? E se você vem de lugares periféricos, de como que você se mantém, por mais que eu não seja artista, estou muito próxima a pessoas que são, né? Então, por isso que é tão importante que cada vez mais os espaços entendam o trabalho dessas pessoas e o quanto que é rico quando a gente tem essas várias perspectivas e mesmo dentro do que a gente fala de arte negra, por exemplo, não caindo numa outra forma de imposição, porque existem artes negras no plural, são pessoas negras fazendo arte de diversas perspectivas, de diversos lugares, para não cair também mais uma vez numa de querer uniformizar tudo, né? O quanto que é importante essa não uniformização, entendendo a subjetividade dessas pessoas, entendendo as linguagens que elas trazem, porque senão, mais uma vez, colocam numa caixinha a arte negra ali, né? E mantendo, mais uma vez, essa lógica de arquização e também de homogeneização, né? que essa lógica de homogeneização é uma lógica colonial, os negros, os outros, os indígenas, como se nós fôssemos todos iguais, como se nós não partíssemos de culturas diferentes, como se nós não partíssemos de lugares diferentes, claro que estruturalmente nós partimos de um lugar que no Brasil é esse lugar da discriminação histórica, estruturalmente falando, mas o quanto que é importante não legitimar essa visão colonial de mais uma vez nos colocar em caixinhas, né? Falando, por exemplo, desse lugar da literatura, muitas vezes, a literatura negra, então, às vezes, se junta todo mundo num lugar e aí eu que sou ensaísta, tô junto com a amiga que é poeta, que é romancista, como se a gente fosse a mesma coisa, como se a gente estivesse fazendo as mesmas coisas usando a mesma linguagem e coloca ali na livraria leitura negro, pronto, ali separado de todos os outros, da literatura maior, do que seria a literatura maior, né? Então, isso é uma coisa que também muitas vezes eu venho, que me incomoda e que eu venho falando, olha, fulano é poeta, não tem absolutamente nada a ver com aquilo que eu tô fazendo, mas porque nós somos negras, pronto, nós somos iguais, né? Então, acho que romper com essa visão é sempre importante no campo da arte, acho que a mesma é o mesmo lugar, porque nós fomos colocados assim como outro a partir dessa visão colonial, né? Negro é uma invenção colonial, né? Aquele que não é branco, essa oposição daquilo que seria humano, e o quanto que é importante a gente sempre estar atento e atenta pra refutar essa visão, entendendo a nossa multiplicidade, entendendo a nossa subjetividade, as nossas diferenças, porque isso torna cada vez mais rico, mais amplo, e faz com que essa arte, essas artes negras no plural, indígenas também no plural, possam cada vez mais conquistar os espaços que são de direito, e o quanto que essa pluralidade, ela é muito mais potente, ela nos vai, muito mais profunda no sentido de nos tocar de diferentes formas, né? Acho que essa, isso pra mim é uma preocupação que eu tenho tido nos últimos tempos, né? Da gente entender essa pluralidade do que é ser negro e do que é ser negra. Eu gostaria de voltar talvez para a última das perguntas que meio notearam também nossa conversa aqui, que foi formulada pela Jessica Morgan, que foi a coordenadora do último VBA Summit em 2020, e a última pergunta, acho que é uma pergunta relacionada à confiança, a questão podemos, de fato, repensar, reavaliar, mudar nossos valores, diria também nossos hábitos, nossos costumes, a partir de uma reflexão. Existe essa... Temos como humanas, humanos, essa capacidade de fazê-los? Eu acredito que sim, mas desde que haja... A pessoa esteja aberta quando há um diálogo, um fala, outro escuta, tem que ter essa troca. Nas nossas experiências, a gente tem visto pessoas que têm, de fato, se colocado à disposição dessas trocas, mas para isso é necessário que essa pessoa que historicamente foi construída como superior, ela entenda que isso foi uma construção e esteja disposta a desconstruir, esteja disposta a se incomodar, porque o incômodo é necessário para a mudança, a gente não faz mudança no conforto, a gente realmente, a nossa linguagem, ela é uma linguagem que tem que ser incômoda mesmo, muitas vezes, porque o racismo é incômodo, não tem como a gente não se incomodar, ou a gente continuar acreditando, quem foi historicamente construído para ser o superior, entender que querer manter esse lugar, a manutenção desse lugar não permite trocas, não permite que a gente mude, então, dentro dessa perspectiva da troca, eu acredito que é possível, sim, que as pessoas mudem, se afetem, entenda que a gente está sempre sendo afetado e afetando. Eu acho que a Djamila disse tudo, concordo plenamente que é possível, sim, mas depende de cada pessoa querer fazer uma revisão de si e do mundo e de seus privilégios e aí, Johan, eu vou me remeter a você, obviamente, porque desde 2016 nós estamos nesse diálogo e você no começo da nossa conversa nos disse o quanto tem te afetado tudo isso, então, a resposta está aqui na nossa conversa, eu acho, e nessa trajetória e nessa caminhada que a gente tem feito, que é muito sincera, de perspectivas de mudanças e aí, não mudanças, obviamente, só em você, homem alemão, mas em mim, mulher indígena, de entender e de ver que não existem as panelas com as tampas fechadas e todas as pessoas estão fervendo ali dentro na mesma panela, né? Cada pessoa está fervendo de certa forma e vai sair dessa panela de pressão no momento em que ela sentir que realmente aí aquele vapor vai estar fazendo esse escaldapé ou essa limpeza aí de pensamentos que a gente se acostumou a ter, tanto eu, quanto você e todo mundo que mantém relações de trocas, de conversa, de diálogo e de entendimento de existência. Muito bom. Uau. Eu acho que eu só posso dizer que é um privilégio mais uma vez poder conversar com vocês. É um privilégio enorme. Aprendi muito. Só gostaria de agradecer a oportunidade. Gostei muito de conhecer a Naine remotamente. Espero que em breve a gente possa se encontrar. parabenizá-la pelo trabalho, parabenizar o Johan pelo trabalho importante que tem feito e de promover essas trocas. E fico bastante feliz com essa oportunidade de mais uma vez poder trocar com pessoas tão interessantes e agradecer o Fé Bia de Santos também pela oportunidade. É isso. Vou agradecer também. E tenho muito o que falar. Como eu disse, eu estou bem instintiva, introspectiva e emocionada então é eu acho que eu vou só fazer um agradecimento interno para todos vocês e chegue muita felicidade e saúde para todo mundo. Obrigado, então. Muito obrigado. 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 Obrigado.